Horóscopo de hoje, horóscopo diário, universo está te dizendo meu ser de luz, desde que você veio para esse tempo eu sempre lhe dei toda a proteção possível, embora muitas vezes você nem tenha percebido. Você esteve sob influência dos véus do esquecimento e das limitações do mundo externo, mas agora o seu crescimento se revela mais forte, você não mais precisa se perguntar se está atrasado ou mesmo não está evoluindo, tudo acontece no seu tempo e este com certeza é a preparação em silêncio do seu tempo. Aproveite onde você está, meus planos não falham, fale para você mesmo sete vezes, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz e seja sempre grato por tudo. Meu ser de luz, eu queria mandar aquele tradicional abraço e tex para os nossos leitores. Antes de mais nada, mandar para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou das sete às onze da manhã, o link na descrição. Pedro Sandro, meu ser abençoado de luz, mandou um abraço para a Luana Freita, Cíntia Silva, Maria Helena Afonso, Maria Rayane, Jéssica Parque, Michele Maciel, Silmara Miranda, Clércia Nunes, Silva Pinheiro, Marinela Cristóvão, Angela Lima, Jaqueline Meirelles, Marínez Presoto, a Negra Taurina, a Arya Satri, Patrícia Camargo, Cícera Souza, Rosemary Ferreira, A.S. Jogar, Paulo Henrique, Cíntia Dida, Josefa Camila, Patrícia Novaes, Shirley da Silva Leite, vamos, vamos que vamos, Ivete Primeta, Maria Aparecida, meus seres de luz, abençoado. Se você quer o seu nome lido, deixa nos comentários qual é o seu signo, tá bom? Eu vou ler, amanhã o seu nome está aqui, só voltar e ouvir o seu nome, eu leio o nome de todo mundo que comenta, porque eu sou grato a vocês, e não importa se demora um minuto ou dois, eu vou falar o nome de cada um, tá bom? Nive A, aquele beijão, minha querida. Horóscopo Aquário, para você, meu ser de luz, carreira e família, vão dividir sua atenção no dia de hoje, talvez você tenha que fazer algum acordo no trabalho para resolver o imprevisto. Em casa, pode ter que argumentar com a família para que apoie seus projetos. Lua na casa das associações estimula o trabalho em que você terá muita felicidade para obter o apoio dos colegas e conquistar aliados. Troque ideia, ouça dicas, mas evite misturar amizade com dinheiro, pois a lua em quatro aturas convenza e Netuna alerta que isso pode trazer algum prejuízo. Se seu coração dispara por alguém, marche na casa três, terá coragem de sobra para vocês declararem ainda mais. Se for alguém da turma, para quem já vive uma relação estável, o céu pede para controlar o ciúme, reforçar o companheirismo. Para você, meu ser de luz, projetos, metas e planos saem do papel. Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele em algum grupo do WhatsApp. E sim, inscreva-se no canal no botão abaixo. E quem você ama te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Não precisa responder, apenas pare e pense. A astrologia pode sim te ajudar. Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai para sua vida. E qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho. Entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no Whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Maicon Te aguardo no Whatsapp Destrave a sua vida hoje. Astro Nossa Perv defende woman 0 De 0 1 2 E 23 e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5959 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui oi oi e aí